Glória a Deus! Hoje é 11 de janeiro, terça-feira, mais uma terça-feira abençoada e o tema do Devocional do Peregrino Rumo ao Céu de hoje, a verdadeira segurança. O ser humano no auge da sua saúde, das alegrias da vida, do conforto, da riqueza, tende a se tornar frio espiritualmente, negligente com as coisas de Deus e até mesmo zombador. Até que quando ele menos espera, vem uma tempestade que mostra que na verdade ele nunca esteve seguro. Não existe nesse mundo nenhuma garantia de absolutamente nada. A verdadeira segurança está em colocarmos todos os dias nossas vidas nas mãos de Deus, mas não simplesmente com palavras, mas com atitudes, ou seja, andando na luz de Jesus, no amor, no perdão, na misericórdia. Aí sim você estará seguro, porque nas lutas da vida você vai saber que Deus está contigo. E se algo lhe atingir, tirando tua vida, você está tranquilo, pois sua vida estava na presença de Deus e para o reino de Deus você irá. Quer segurança? Ande com Jesus Cristo. Ele é garantia de proteção não somente para o corpo, mas principalmente para a alma. Não são as águas tranquilas a nossa segurança, mas sim, Jesus está no barco de nossa vida. O que adianta estar em águas tranquilas, mas sem Jesus, e esse barco navegar tranquilamente para um abismo? Com Jesus em nosso barco podemos até passar por águas agitadas, mas sabemos que o destino do nosso barco é certo e é o reino de Deus. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não tem mais. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Evangelho de João, capítulo 6, verso 20 e 21. Glória a Deus! Com Jesus no barco de nossa vida, estamos seguros e chegaremos ao nosso destino final, o reino glorioso de Deus. Jesus diz a nós diante das águas agitadas, não tem mais, estou contigo e o barco chegará ao destino. Oremos, Deus Pai, eu oro a Ti em nome de Jesus. Senhor, Senhor, obrigado por estar no barco de minha vida. Contigo eu estou seguro e meu barco tem destino certo, o Teu reino de glória. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua graça em estar no barco da minha vida. Obrigado por nunca me deixar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Redentor, eu orei. Glória a Deus. Amém. Esta é a nossa segurança. A nossa segurança não é águas tranquilas, não. A nossa segurança é estarmos com Jesus no barco. E Ele está no barco conosco, pela Sua graça e pela Sua misericórdia. Então, estejamos com Jesus. Fora disso, tudo é ilusão e é estar andando sob a corda bamba que pode se romper a qualquer momento. Estejamos com Jesus. Amém? Deus te abençoe e tenha uma terça vitoriosa à noite. É a reflexão da noite. Estou lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.